Fala galera do primeiro ano, aqui estamos mais uma vez para mais um momento de aprendizado na aula de gramática e texto, certo? Bem, na última aula nós estudamos sobre os conceitos básicos do capítulo que se refere à semântica 2, ou seja, a continuação do estudo da semântica, que é o estudo do significado. E hoje nós vamos fazer análises de alguns textos que eu escolhi, tanto do caderno de exercícios, como também de outras fontes, para nós conseguirmos compreender quais são as aplicações dos conceitos que nós estudamos na aula anterior, certo? Vamos lá? Então vamos lá. Bem, para começo eu coloquei aqui uma imagem, uma charge que mostra, aliás, uma tirinha que mostra um efeito policêmico, ou seja, de vários sentidos. Então acompanha aqui comigo esse diálogo. Ele fala, como está a costela? E o outro responde, me dói um pouco. Eu quis dizer a da vaca. E eu lacei. Você acha que eu tiro a radiografia das costelas que eu cozinho? Pois deveria. A vaca é um ser humano, como outro qualquer. Eu me recuso a participar desta conversa. Ele termina aqui dizendo, né? Então a gente percebe aqui um diálogo que acontece para trazer um efeito de humor, um efeito cômico, em relação a várias possibilidades que existem de interpretação da palavra costela, certo? Que no caso aqui, como a gente pode perceber, está se referindo. Quando ele pergunta, como está a costela? Ele fala, me dói um pouco. Ele está aqui se referindo à costela da vaca. E o outro entendeu que era a costela mesmo do ser humano, tá bom? A costela é o órgão que nós temos aqui, ok? Muito bem. Então, gente, o outro exemplo nos mostrou, né? A costela como um osso, a costela como parte da vaca, né? Que também tem no ser humano. E esse efeito aí de sentido, polissêmico. Agora nós vamos para os pressupostos, que foi outro conceito que eu expliquei para vocês. O pressuposto é quando a gente para para ler um texto e já tem uma ideia que nós precisamos pressupor na nossa cabeça que o texto nos traz para poder compreender o efeito final, digamos assim, que esse texto quer nos mostrar, tá bom? Então acompanha aqui comigo esse exemplo. Ele diz no título, que é um exemplo da Folha de São Paulo. Nem médico compreende letra de colega. E aí o texto nos traz. Nem mesmo os médicos conseguem muitas vezes entender o diagnóstico escrito pelos colegas durante o atendimento a pacientes. É isso que mostra uma pesquisa realizada na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O estudo comparou prontuários médicos e comprovou que a letra ilegível impede que médicos da mesma especialidade cheguem a um diagnóstico igual sobre o quadro clínico do paciente. Ok? Então aqui é um trecho da matéria. E aqui, logo no título, já nos traz a informação. Nem médico compreende letra de colega. Então o pressuposto aqui, para compreendermos esse texto, a partir da leitura, é que é necessário que pelo menos os médicos compreendam as suas letras, porque são colegas de trabalho. Então esse é o pressuposto que o texto nos traz para poder fazer com que nós consigamos compreender qual é o efeito de sentido aqui desse texto, no caso aqui do gênero jornalístico. Ok? Então vamos continuar. Mais um exemplo de pressuposto. Olha só. Aqui eu tenho um texto que se refere à cidade de São Paulo. Diz assim. É um texto de vestibular da FUVEST. Já na segurança da calçada e passando por um trecho em obras que atravancam nossos passos, lanço a queima-roupa. Você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Agora você me pegou. Retruca rindo. Ah, deixa eu ver. Lembro-me de La Paz, a capital da Bolívia, que me pareceu bem feia. Dizem que Bogotá é muito feiosa também, mas não a conheço. Bem, São Paulo no geral é feia, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho aqui, uma vibração empreendedora, que dá uma afeição muito particular à cidade. Acordar cedo em São Paulo e ver as pessoas saindo para trabalhar é algo que me toca. Acho emocionante ver a garra dessa gente. Então eles estão aqui conversando, é o diálogo entre dois turistas. E aí o pressuposto que eles nos trazem aqui, de acordo com essa leitura que nós acabamos de fazer, é que letra D, onde está aqui dizendo que São Paulo é uma cidade feia. É isso que eles nos querem, que eles nos trazem, que esses interlocutores nos trazem mediante esse diálogo que eles estão fazendo, certo? Eles falam sobre outras cidades e tudo mais, porém a ideia aqui principal é justamente essa, tá bom? Mais um exemplo. Às vezes na vida temos que parar para um balanço. E olha só o que acontece aqui do lado, tem um homem balançando de fato com o brinquedo, né? E aí a gente para e pensa. De acordo com essa frase, a gente pensa nas duas possibilidades de compreensão. Porque a gente pode pensar assim, que essa frase quer dizer que na vida nós precisamos parar para fazer um balanço, igual as lojas param para fazer o balanço da loja. Ou seja, parar para analisar, refletir, as lojas param para olhar os dados, né? Ver o saldo, o que entrou, o que saiu e tudo mais. Na nossa vida é da mesma forma. Ou seja, a gente parar para analisar as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos planos. E aqui, nesse caso, nos remete a essa ideia, quando a gente pensa só na frase, né? Como se fosse um sentido figurado, mas também nos remete, como nós podemos ver aqui, a ideia do entretenimento. Como foi colocado aqui para criar esse efeito de humor, né? Como nós podemos ver aqui, neste lado, ele se balançando efetivamente. Então, a gente tem o sentido figurado, temos também o sentido literal, possibilitado nesse exemplo aqui, tá bom? Então, nesse caso, quando a gente prepara uma questão, a alternativa aqui que nós podemos marcar é a letra A. Porque fala sobre a transformação da inércia em movimento por meio do balanço, ok? Saiu ali do momento inerte, né? E foi para o momento de balanço, como nós estamos vendo através da imagem. Então, isso aqui nos possibilita essa possibilidade de interpretar dessa forma. Ok. Vamos para mais um exemplo que agora fala sobre a ambiguidade, que foi outro conceito que nós vimos na aula anterior. Aqui diz assim, é para nós marcarmos a alternativa que não apresenta ambiguidade. Letra A. Os alpinistas foram à estação de trem. É ambíguo, né? Porque a gente não sabe se eles foram para a estação de trem ou se eles pegaram um trem para ir à estação, ok? Letra B. Efeitos especiais, né? Passando na rua. Letra B. Os alunos desta turma, que são inteligentes, criticaram as mudanças. Nesse caso, como vocês podem ver, a vírgula isola a parte do meio da frase. Portanto, essas vírgulas aqui que a gente tem no meio é um aposto, né? Que é um pedacinho da frase que a gente estuda em sintaxe, que é a explicativa. Está mostrando para a gente que os alunos desta turma, eles são inteligentes, né? Agora, se fossem os alunos desta turma que são inteligentes, criticaram as mudanças, sem vírgula. Então, a gente entende que a frase estaria falando só de alguns alunos que são inteligentes. Mas não. Essas duas vírgulas nos possibilitam entender que todos os alunos desta turma são inteligentes, ok? Portanto, a letra B, ela não deixa dúvida para a gente. As outras três nos deixam dúvida. Agora, só mais um exemplo. Nunca bata num homem com óculos. Não é para bater num homem com óculos, tirando óculos para bater nele, ou não é para bater em um homem que usa óculos, tá? Então, a gente tem aí os dois sentidos. Ok, gente? Portanto, de acordo com o que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem o efeito policêmico, que são vários sentidos ali, numa palavra, às vezes, por conta do uso, né? Que já foi utilizado em vários contextos e tem aí vários significados. Nós temos também os pressupostos, como eu mostrei. Às vezes, um texto traz uma informação e dentro daquela informação, quando a gente lê, a gente pressupõe que aquele texto nos quer passar uma informação, que essa informação vai ser útil para a gente entender o texto por completo. E temos também os exemplos de ambiguidade, tá? Aqui são vários. Eu coloquei aqui só um exemplo, uma questão que tem vários exemplos, para que a gente possa, portanto, compreender como que isso funciona, tá? Esses exemplos estão nos exercícios e lá tem outros mais para vocês treinarem, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e fiquem com Deus! Um abraço e fiquem com Deus!